A lei da atração pode fazer uma pessoa específica gostar de você sentindo amor, desejo, paixão e isso pode ser mais fácil do que você pensa. Hoje eu vou ensinar uma técnica de telepatia que você pode usar para fazer aquela pessoa específica criar fortes sentimentos por você e não ter outra escolha a não ser te procurar. Eu sou Cíntia Brunelli e eu te convido a se inscrever no canal porque tem muito conteúdo importante vindo por aí. A técnica de hoje é tão poderosa que você vai poder atrair qualquer indivíduo que seja do seu interesse mesmo que seja alguém que já bloqueou o seu contato ou que já esteja até ficando com outra pessoa. Vou te explicar como funciona e eu preciso que você preste muita atenção. Vamos imaginar que o seu pretendente seja o fulano. Vamos dar o nome de fulano. Para a técnica dar certo, o primeiro passo é não enxergar o seu relacionamento com o fulano como sendo algo impossível. Sempre que você considerar algo impossível, você não vai conseguir materializar. Me diga, sinceramente, quando você imagina o fulano apaixonado por você, você sente isso como algo impossível, algo inatingível? Se esse for o seu caso, vou te dar uma dica. Comece a fazer visualizações em que você imagina o seu pretendente apaixonado por você. Imagine ele dizendo que te ama, dizendo que não vive mais sem você. Imagine ele apaixonado, babando, caidinho. E se ele, por acaso, está ficando com outra pessoa, você deve imaginar que ele não está mais curtindo essa pessoa porque ele percebeu que gosta só de você. E preste atenção numa coisa. Se você sente culpa, se você se sente culpado ou culpada por tirar ele de outra pessoa, isso vai trazer um karma negativo para a sua vida. Você precisa mudar a historinha que você conta para si mesmo ou para si mesma. Se você sente que está fazendo algo errado, isso vai dar ruim. Eu, sinceramente, não recomendo que você use técnica de lei da atração para atrair alguém que já é casado. Isso vai te gerar um karma horroroso. Mas se o fulano está apenas ficando com outra pessoa, ou mesmo se for um namoro e você não se importa em desmanchar o namoro de alguém porque você acha que um namoro não é algo tão importante assim, vá em frente. Faça aquilo que esteja de acordo com a sua consciência. Ou seja, eu não vou te dizer quando é que você deve e quando é que você não deve. A minha recomendação é que você faça aquilo que esteja de acordo com a sua consciência. Com aquilo que você considera certo e errado. Porque você não pode sentir culpa depois. Entendeu? Você precisa também definir exatamente o que você quer com essa pessoa específica. Seja sincera. O que é que você quer? Nesse momento aqui, não tenha medo. Apenas seja bem franca. Você quer se casar? Você quer ter filhos com ele? O que é que você quer? Pense no universo como sendo um catálogo que pode te fornecer qualquer coisa que você quiser. Mas você precisa saber o que você quer. Não tenha vergonha dos seus sonhos. E caso você hoje não consiga se visualizar casada com o seu pretendente, tente imaginar algo que nesse momento pareça menos impossível. Como um namoro. Um passinho por vez, um passinho por vez. Você pode pensar, bom, nesse momento vamos começar a namorar. E aí daqui um ano a gente pode pensar em casar. E viva esse filme de romance dentro da sua mente. Imagine que tudo já deu certo. E o seu amado está todo apaixonadinho. Dizendo que te ama. Imagine vocês dormindo e acordando juntos todos os dias. E aqui entra também a telepatia. Porque você vai repetir frases de amor que você quer colocar no subconsciente dele. Você vai dizer, fulano, eu sei que você está pensando em mim. Fulano, eu sei que você está com saudade. Fulano, você é doido por mim. Outra opção é você mentalizar frases que você gostaria que ele falasse pra você. Imagine ele te dizendo, minha linda, eu te amo. Você é o amor da minha vida. Quero viver todos os dias ao seu lado. Coloque sempre frases apaixonadas. Comece a ver a sua vida como um filme que você já conhece o final. E o final é um final feliz. Sabendo o final, você não se importa tanto com as reviravoltas no meio do filme. Porque você sabe que no final tudo vai dar certo. O final vai ser feliz. Você sabe que no fim vai acontecer o que você decidiu. E sabendo isso, você sente alívio. O alívio é um sentimento que ativa a lei da atração. Porque sempre que você sente alívio, isso significa que você está seguro. Só que o problema é que quando o relacionamento não vai bem, muitas pessoas sentem o oposto disso. Que é preocupação. A pessoa se sente preocupada, angustiada, ansiosa, irritada. E isso faz ela ter interpretações equivocadas sobre as situações. E também a colocar os pés pelas mãos. Fazendo cobranças que não deveria. Ou de um jeito que só afasta ainda mais o outro. E tudo acaba ficando ainda pior. É preciso limpar o sentimento. Sempre que você se sentir preocupada, busque visualizar a vida como um filme que você já conhece o final. Um filme com o final feliz. Decida qual é o cenário que você quer para a sua vida. Daqui uns dois anos. Imagine-se que daqui uns dois anos você vai estar muito bem casada, no celular, tendo a vida do jeitinho como você quer. Pense na forma como você gostaria de ser tratada pelo seu amor. E pense também em como você trataria ele. Sempre com carinho, atenção, cuidado, paixão. Pense em um filme com o final feliz. Algo que eu explico lá no treinamento Mestres do Universo é que você precisa hoje se colocar no estado de ser que você quer cocriar. Você precisa hoje se sentir plena, completa, feliz, amada, radiante. Assim você vai atrair para a sua realidade o estado que você já está sentindo e vibrando. E sempre observe atentamente as suas crenças. As suas paranoias. O que é que as suas paranoias andam te dizendo? As vozes da sua cabeça. O que elas te dizem? Elas te dizem que você vai ficar encalhada para sempre? Elas te dizem que ninguém vai gostar de você? Comece a rebater as vozes da sua cabeça. Arranje argumentos para se colocar para cima. Preste atenção numa coisa. Dentro de um processo de conquista, uma das coisas mais importantes, muito mais importantes do que beleza física, charme, carisma ou qualquer outra coisa, é a autoconfiança. Uma pessoa que é confiante, possui muito mais chances de conquistar quem ela quiser. A confiança é uma característica que seduz. Quando uma pessoa se mostra insegura, ela está sinalizando para o outro que ela se acha inferior a ele. E isso dentro de um processo de conquista é péssimo. As pessoas geralmente querem se relacionar com alguém que elas julgam ser a melhor escolha possível. Só que se o próprio sujeito já está se diminuindo, ele vai acabar deixando o outro se sentindo com dúvidas sobre a sua própria escolha. Um conselho especial aqui para as mulheres. Jamais fique apontando os teus defeitos para o homem. Jamais diga que você está gordinha, que o seu cabelo está seco, que a sua pele está ruim. Não! Não faça propaganda negativa de si mesma. O que você pode fazer é mostrar que você está fazendo coisas que vão te deixar mais bonita. Aí sim, por exemplo, se você for no salão fazer uma hidratação, você não precisa dizer que você está indo tratar o seu cabelo porque ele está parecendo uma palha de aço. Não! Mas você pode sim falar que você está indo no salão colocar um produtinho maravilhoso que deixe o seu cabelo super macio, sedoso, com brilho e que ele ainda fica com cheirinho, que é uma delícia. Faça propaganda positiva e nunca propaganda negativa de si mesma. Você precisa construir uma imagem de conto de fadas na cabeça do seu amado. A sua vida precisa parecer um lindo romance e nunca um drama ou um filme de terror. E você deve seguir tudo que eu falei nesse vídeo com consistência. Sempre imagine a sua vida como sendo um lindo romance em que tudo dá certo e o final é sempre feliz. Sempre imagine o seu amado te dizendo lindas frases, super apaixonado e imagine que tudo vai dar certo entre vocês. Se você fizer isso todos os dias, o universo não vai ter outra escolha a não ser abrir os teus caminhos para o amor. O problema porque muitas pessoas não obtêm resultado é porque elas não têm consistência ao aplicar as técnicas. Elas não conseguem ser positivas por muito tempo. Elas fazem a técnica por um, dois, três dias. E depois já começam a reclamar, a resmungar, a dizer que nada dá certo. Ou ficam se sentindo muito ansiosas, muito preocupadas, angustiadas, inseguras, carentes. E essa energia pesada acaba atrapalhando todo o processo. Observe a sua energia, mantenha uma vibração elevada, sinta-se leve, confiante. Se não, não vai rolar. Te convido novamente a se inscrever no canal e eu vou deixar aqui uma última dica, que é a de assistir aos outros vídeos que eu já fiz sobre lei da atração para o amor. Eu já tenho outros vídeos aqui no canal que servem de complemento para esse vídeo aqui. Procure e assista. Cada vídeo traz informações diferentes para você conseguir entender onde você pode estar errando para corrigir e obter resultados melhores. Sempre que algo não estiver fluindo na sua vida. E isso significa simplesmente que existe algo que você não sabe. E a boa notícia é que você só precisa aprender. E aí tudo vai dar certo. Assista aos outros vídeos aqui do canal. Eu vou deixar uma sugestão de playlist para você clicar e aproveitar. Até. E aí tudo vai dar certo.